Fala galera, tranquilidade total, vou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo Ai, dessa vez voltamos com um pouquinho de deba-do-fiéis aqui, Raptors, jogando com o nosso truta-sangue-bom, Jacó O negócio é o seguinte, cara, bonecão aqui, nós mandamos bem demais, né, na última run e tal Só que aquilo ali foi um ponto completamente fora da curva, é necess... quero... é necessário ter isso em mente Esse aqui é um boneco completamente canalha, tá? Você acha que você vai se dar bem com ele, quando na realidade as chances são muito maiores de você se dar super mal Então o que eu recomendo fortemente? Ore Não sei se você tem o hábito ou não, mas eu acho que é um bom momento pra poder começar O boneco é muito difícil mesmo, assim, é... Pô, perdi o coração branco ali, né, velho, essa brincadeira Aí tá bom, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Cheers down? Holy shit, aí... Aí, foi de caio, foi da bunda Ó, matei o cara, o Urf Vamo lá Nossa, mas dá dano, hein? Meu Deus do céu Regeneration mais HP Up Hummm... Bom, cara, assim, o Regeneration vai acabar me ajudando e tal HP Up sempre muito bem-vindo Poderia estar melhor, com certeza Cuidado aqui, só pra não levar dano Nesse andar aqui, a gente tem um... Acto Consagrado Entrar aqui, dois palitos Pesão não dá, né, velho Good Shit, boys! Olha quem que já me apareceu pra me assombrar, cara É ele! Pesão! Cara, como o Coração Negro melhorou, né? Holy shit! Bomba por bomba Aaaaaaaas... Ainda mais se você tiver... Ah, eu não sei se vai ter alguma coisa aqui, viu? Tá... Ainda mais se você... Ah, porque me pareceu que poderia ter a chance, mas... Canalha! Jogo, canalha! Só vai eu, né? Vai, irmão! Não dá trabalho, não Ui! Ai, Deus! Socorro! Tá bom, tô bem, galera Vambora Sete centavos, três bombas Ok Não deve estar aqui, né, jogo Suspeitei Howl Leaver? Interessante isso aqui É todos os dias que você vê um Howl Leaver assim... Perdidinho no meio do nada Pô, você é forgada, hein, cara Beleza? Tem que tomar cuidado que quando você libera ele... Ai, ai... Claramente ele vem louco, né, cara? Pra poder te acertar Cara, é o capeta E aí você prende o capeta? Meu Deus Esse pôzinho é o... É o Neo do Matrix Matrix Motherfucker Vocês falam Matrix Ou vocês falam Matrix Como é o correto? Como é que funciona aí? Cara, só tô bem chateadinho Nossa Ok Speedshot Speedup Wallet é interessante, tá? Wallet eu achei bem interessante É... Mané, glé, glé Bora? Sem sala dourada? Eu acho que é o que tem pra hoje, né? Vamos ver qual é que é A linha de penitência A linha de penitência Hum... Tudo bem Cara, eu perdi... Meisters Up Não é uma grande sacanagem? Cheat, cheat! Bom, pelo menos não tá sendo esse motherfucker Que tá me acertando, né? O que me ajuda bastante A chave pipocou Eu não vou na loja Apesar de ser sempre o mais recomendado Cara A gente tá ruim, viu? Meu Deus Crap Marrow Oh, meu Tá lá Um dos piores itens do jogo Disparadamente Meu Deus do céu Mas que itemzinho Can Savers, velho Nossa Marrow é bem ruim, tá, galera? O ideal aqui O ideal aqui O que? O cara sobreviveu E ainda quase me matou O que é mais assustador Eu não liberei Counterfeit Penny Tá lá O bravo, o mito, o monstro Money equals power Muito bom, velho Só preciso de um Tears up brutal O negócio fica ainda melhor, tá? Bora A passagem pode estar aqui Mas eu não vou nem arriscar, não Vou entrar Interessante O item que me saiu, velho Olha que interessante O item que me saiu Tem como, né, galera? Agora eu vou ficar entre a cruz e a espada Porque o Keeper's Sec Ele é maravilhinho Indoors E o Money equals power Ele é maravilhinho Indoors Só que Um é antagonista do outro Um me obriga a gastar dinheiro O outro me... Entre aspas, né? Me obriga a juntar dinheiro Depois eu volto aqui Mas olha que legal O damage já foi pra... Bora Olha lá, galera Olha lá, galera Vê se o Luke não apareceu, irmão Vê se o Tio já não veio Oh, meu Deus Holy shit Oh, meu Deus Bom, eu atiraria até em você Se eu tivesse condições Ok Estamos bem demais, rapaziada Ai, meu botão Ai, fiquei preso Beleza Essas salas mais apertadas assim São rajadas demais, tá? A Rotten Panic é muito bom Seguinte Antes de levar damage De qualquer inimigo Do que desse cara Propriamente dito, tá? O cara aqui é canalha Ah 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 Tá lá Bem na cabecita Beleza Agora eu tô super em dúvida Do que eu faço Para ganhar mais um coração De pedra ali, velho Tá bom E eu acho, rapaziada Que deu o nosso momentinho De dizer adeus Aprendi a dizer adeus Eu já vou fazer isso Já garantia que ele sustenta O objetivo da Run Hoje, rapaziada Ele não é muito gigante, tá? Quero matar o Delambe E é claro que se me sai ali O Delirium A gente corre e tenta A não ser que eu sinta muito assim Que a gente vai morrer Para dar essa parou melhor Bem lixo, mas tá lá, né? Pô, falei que ia... Agora que eu achei o... Achei o boss muito rapidamente Tem Necropolis 1 Interessante Door Meu Deus Pode ir, ô canada Foi muito péssimo não, tá? Rapaziada Foi até mais ou menos Bora Perdi ali um coraçãozinho De osso O que, confesso Me deixou um tanto quanto triste E é sempre assim a vida, né? Você não dá valor Até a hora que você... Ai, meu Deus Até a hora que você perde Que foi o que acabou De acontecer aqui Vou arriscar Perdi luck Motherfucker Caracas Voltou o luck Ah, bettrip Ranged down Bom, o ranged down Não me assusta Na realidade Acho que fica até bom Para poder controlar o tiro Vamos lá Vou mexer na barriguinha Aqui de coração fantasma Ah, dá, 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 dá Ah, dá, 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 dá Ah, dá, 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 dá Vamos lá na loja Vamos lá na loja Dá uma olhada Vai que me tem um riddle Vai que ele me dropa Muitos centavos Infested Ok Bora lá, loja Que louco Que louco, né No final das contas Eu ainda saí positivo Com o meu Hum, não vou conseguir passar ali O que é uma pena Mas no final das contas Eu ainda consegui sair positivo Com o meu damage O que me alegra bastante Eu perdi o damage Inicialmente Porque Eu perdi o Monen, né Monen equals power Dinheiro no bolso Igual poder É isso Let's go Partiu Será que dá a boss rush ainda? Sinceramente Eu nem notei, cara Quantos minutos? 13 minutos? Nossa Pensei 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 Get Quem diria? Uranus Interessante, né? Ah, really, nigga Interessante What the fuck? It took me A barra de espaço Minha É igual a 2 corações de fantasmas O que é maravilhoso Eu poderia ter usado Orara, mano Uh, bora lá. Cara, eu perco o move speed, o que é muito ruim, mas eu ganhei um damage que no final das contas vai ser bem importante. Vamos nessa. Cara, mas meu dano tá me surpreendendo bastante, tá? É isso. Cara, como a minha barra de espaço ficou overpower, meu Deus. Oh. Canalha. Covarde. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Hum. Vamos lá. Nem fiquei nervoso. Nem fiquei nervoso. Jesus, juiz. Ok, ok, ok. Vamos dar uma olhada aqui. Apesar de que agora não adianta, cara. Eu não vou conseguir lutar, né? Vou olhar só de... Só de bobo mesmo. Que itens horror-ausers. Ai, cara, que isso? Que itens horror-ausers. Vamos nessa. Aqui, eu vou dar uma... Curso de Delosha. Claro. Claro que tem um Curso de Delosha na minha tela. Vamos lá. O que é isso? Sério? Mais uma vez, tá? Levar dano desse cara aqui é péssimo, então antes de levar dano dos próprios inimigos Nossa, que irigo, parceiro Meu Deus Ah, não Isso aqui não foi a maior trollada do universo de The Mad of Ais que eu não sei o que foi isso aqui não Sério? Completamente wrongly, cara Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus Aqui não Oh Always left Ele é altizada, cara Gosta Dinheirinho é sempre muito bem-vindo Dinheirinho é sempre muito bem-vindo É, louco tio Cruise of the Lost sempre me arrebenta demais, viu? Cara O que é impressionante é a minha falta de sorte com layout, né, velho? Oh meu Deus Fiquei preso no buraco Não sei como que eu não morri Só sei que eu não morri Não sei como que eu não morri Não sei como que eu 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 morri Vamos, rapazes! Tá sem o NPO, meu Deus! Pelo diabo! Vamos embora, gente! Vamos sair desse andar maldito! Esse andar aqui foi só a tristeza Vamos entrar! Cara, algo que eu acho muito interessante É que quando congela, o inimigo não passa para a segunda fase É simples Ah! Pelo esse HP Carapaz Dois coraçõezinhos santasmas dois coraçõe Dois coraçõe E eu tiro águer dois ois Carapaz que dois gua eu preciso descer Cara, o Iframe me salvou ali Hardcore, né? Vambora, rapaziada Vamos descer e vamos ver qual é que é Pô, tamo indo bem demais, tá? Tamo indo bem demais Bora Cara, meu objetivo aqui Não parecer frente aos inimigos Lazy War Hubert Vamos dar um HPzinho, gosto Sempre gosto de um HPzito E mais grana Provavelmente, rapaziada Eu vou precisar de algumas chaves, tá? Cuidado, game Será que o passarinho tá aqui? Humildade pura Qual que é a minha vontade? Minha vontade é de entrar nessa sala E de meter um louco, né, velho? Olha a quantidade de coração que eu tenho Seria muito legal Cara, viu o que que eu falei? A gente simplesmente não precisa se preocupar O inimigo não chega na segunda forma Isso é muito bom, velho Não te ataca Ai, ai Se ele tá congelado, ele não te ataca Vamos lá Vamos lá Faz o jogo Fazendo caminhar Acreditando que eu vou me dar bem Fazer arquerzinhos? Fudeu a barca Mas fudeu bonito, mané Ai, Deus Fudeu, galera Aqui eu tô achando que... Indie game, tá? A não ser que eu tenha um... Um boss, assim... Perfeito Tudo bem Ai, caralho A merda Porola Bom Demos um pau no... O que? Interessante Aquela carta Jogo Nossa Como que eu vou lutar com esses caras agora? Ah Filho da puta Galera Tudo bem, cara A parte do game Esse boneco é rajada mesmo, tá? Espero que vocês tenham curtido Não se esquece de deixar aquele likezinho maroto Pra poder me ajudar na divulgação do vídeo do canal Grandíssimo abraço pra geral Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau